Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica rápida aqui na Coluna Drone no dia de hoje, dica de ferramenta. Antes de mais nada, muito obrigado por você ser inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado por você estar aqui assistindo o nosso vídeo e muito obrigado por você também que curte aqui nos nossos vídeos aqui embaixo, você que compartilha, envia aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook você que comenta da Coluna Drone, fazendo da Coluna um dos canais que mais cresce, muito obrigado por essa parceria que você tem com a gente especialmente aqui, um canal que é bem simples, um canal voltado para quem está começando do zero, ou então para quem aí está querendo um pouquinho mais de informação No vídeo de hoje então, moçada, eu estou trazendo para vocês aqui uma dica de ferramenta, porque é o seguinte para quem não sabe, eu comecei aqui a fazer um dos drones aqui, tentando fazer as minhas montagens em drones especialmente aí, tentei montar drone racer, aí voltei, comecei a montar drones mais simplesinho, com motor brushed né, que é aquele com motorzinho tradicional, não esse brushless e é o seguinte, para quem monta drone, para quem está começando a montar drone, sabe a dificuldade que é para a gente poder aqui fazer as soldas, né às vezes você tem que fazer algumas soldas cuja a placa está solta ainda no frame é bem complicado, esse aqui é o X220S que nós já mostramos aqui no nosso canal e eu dei uma porrada nele, né, no chão e acabou estraçalhando aqui o drone, né estraçalhando entre aspas, né, eu estou fazendo algumas mudançazinhas aqui porque parece que o ESC aqui queimou, etc, tá então, para poder fazer a soldagem dessas ferramentas aqui dessas peças aqui, né é muito interessante que você tenha uma ajuda de alguém, né, uma terceira mão, como a gente diz, né porque às vezes você precisa segurar aqui, especialmente quando o drone já está montado e você só precisa fazer um retoque ou então trocar apenas uma peça só e você não quer desmontar todo ele gente, é uma dor de cabeça você ter que colocar o drone de cabeça para baixo e você tem que tomar cuidado para você não deixar com que as peças as partes do próprio drone risque aqui a sua placa controladora, etc, etc né, e aí eu tinha aqui uma uma o que o pessoal às vezes chama de mão santa mão amiga que é um aparelhinho aí para poder você segurar aqui, né como vocês já viram aqui nas montagens da coluna usando aqueles, uma espécie de uma pinçazinha para poder segurar aqui para poder fazer a soldagem e tudo mais mas às vezes você não especialmente aqui, né, nesse tipo de drone onde às vezes fica melhor você soldar assim, né você vendo a peça de frente, né e não de lado assim, né então fica bem difícil você fazer essa soldagem se você não tiver um apoio, né é por isso que hoje aqui na coluna drone, moçada eu estou trazendo aqui para vocês esse aparelhinho aqui que ele é extremamente simples mas muito funcional, tá bom? na verdade é uma peça de estação de solda tá bom? esse aqui é da D DJS, né eu já tinha uma só que era de 3 arms, né esse aqui é chamado de arms, né e eu tinha um outro que era 3 arms só que ela já ficou muito velhinha e tudo mais isso aqui é muito interessante para esse tipo de de objetivo, né quando você precisa de alguma coisa para você segurar e ele é bem firme, eu achei bem legal porque ele é bem firme ele aguenta drones um pouco mais pesados como esse Racer 220mm que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? então ele é composto de 5 arms, né 5 braços e cada braço ele tem aqui uma espécie de um jacaré né para você segurar aqui para você posicionar melhor o que você vai precisar soldar né então são 4 para você sustentar o drone né o equipamento que você vai soldar e um que você usa aí, por exemplo sabe quando você precisa preparar a solda você coloca aqui o fio aqui né e aí você solda aqui faz a preparação do seu do fio, né você faz a como o pessoal chama, né temperar o fio antes de fazer a soldagem em si e aí e as outras 4 enquanto isso vão estar segurando aí a sua peça o seu drone, tá bom? ele é rosqueado aqui já já vou mostrar para vocês como é que vem tá bom? e é bem assim eu achei muito interessante pelo custo-benefício ele é barato pelo custo-benefício tá bom? aqui no meio nós temos uma é é uma esponja na verdade é uma esponja né que você usa para você dar uma molhadinha né com água e tal e aí você está soldando aqui você passa aqui a esponja na a ponta do seu ferro de solda aqui para poder fazer a limpeza da sua do seu ferro de solda você pode também utilizar o que você costuma usar no problem tá bom? essa base aqui é de CNC é de alumínio CNC e é bem pesada ele pesa ao todo 220 gramas tá? então é bem bacana para você usar eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que ele vem na caixa para você saber mais ou menos como ele chega então ele vem assim ó nessa caixinha aqui de papelão tá? você vai abrir ela aqui e aí ó vem essas embalagenzinhas uns adesivinhos aí para você colar onde você queira tal a base tá? a basezinha aqui junta dentro aqui da base ele vem aqui ó uma esponjinha aí que é usada para você fazer a solda e tudo mais tá bom? vem também mais aí esponjas né? tal espumas e vem as cinco barras tal ou cinco armas as cinco os pegadores né? os bracinhos aí para você colocar e é bem fácil você colocar aqui as suas as suas armas né? os braços é só simplesmente você colocar aqui ó e girar fácil e simples assim ó tá vendo? beleza? e a partir daqui você molda você vai modelar aqui do jeito que você que você desejar aí para você deixar a sua estação de solda para fazer as suas soldas é claro que como você pode utilizar se você quiser utilizar apenas três você pode tirar como eu mostrei aí ó ele você pode desrosquear ele aqui sem problema nenhum bem fácil tá? ah lembrando que o o o link para esse para esse essa estaçãozinha de solda né? essa essa base aqui para soldas você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo então você clica lá e dá uma olhadinha lá pode usar esse link por favor use esse link aqui para você adquirir o seu produto porque aí você vai estar ajudando a comuna drone para eles verem que a gente está tem bastante audiência a gente tem aí para eles mandarem mais produtos aqui para mostrar para vocês para vocês verem que melhor vocês podem estar utilizando tá certo? eu vou pegar aqui o meu meu drone e vou colocar aqui para vocês olha aí eu tirei aqui eu coloquei ele sem o tripé aqui porque o tripé acaba me atrapalhando aqui e quando você coloca ele no seu no seu suporte né? no seu na sua base ele fica bem mais alto e inclinado tá vendo? não sei se dá para perceber aqui mas ele está inclinado eu coloquei meio inclinadinho assim para para facilitar aqui a minha solda então eu tenho total visibilidade aqui dos pontos exatos para fazer a solda ele fica bem mais alto e isso para mim e com certeza para vocês também vai ajudar bastante especialmente quando vocês tiverem que soldar por exemplo de repente é um fio de um ESC aqui ó onde você tem que soldar o ESC o fio do ESC mas com cuidado para não soldar aqui os fiozinhos que vão para esses circuitos aqui em cima tá bom? então olha eu achei muito interessante muito legal mesmo para você deixar aí você utilizar nas suas soldas e tudo mais tudo que tenha que seja bacana para você para poder você melhorar e facilitar o seu dia a dia na sua montagem a gente vai trazer aqui na coluna drone também tá bom então? então pessoal muito obrigado era isso que eu queria mostrar para vocês hoje uma dica rápida para vocês bem bacaninha eu acho que vale muito a pena você ter um objeto desse principalmente quando você vai fazer como eu já disse fazer manutenções se você não queira você precisa de um pouco mais de cuidado um pouco mais de delicadeza então você precisa trocar às vezes é um buzzer por exemplo ou então sei lá uma câmera você precisa fazer aquela soldagem bem precisa olha só que mão na roda é esse produto aqui e ele se encontra aqui mais uma vez ele se encontra aqui na descrição desse vídeo tá bom? pessoal então mais uma vez eu fico aqui o meu convite se você ainda não é inscrito aqui na coluna drone se inscreva agora mesmo tá bom? aqui na coluna drone toda semana a gente tem novidades para vocês do mundo encantado do drone então aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho inscreva-se aqui embaixo do vídeo então só clicar lá e vai ser muito legal ter você junto com a gente aqui na coluna drone se acompanhar e melhorar a sua experiência no mundo dos drones se curte drone e gosta do assunto se inscreva na coluna drone toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí